Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, se eu não fizesse esse vídeo eu acho que eu ia ficar doida, gente, eu tava muito animada pra vir conversar um pouco com vocês essa semana e hoje eu vim compartilhar um exercício que eu faço, que realmente funciona, quem sabe te inspira, né, e te ajuda aí nas suas vendas, na sua atividade profissional eu não podia deixar de compartilhar com vocês essa ferramenta poderosíssima que é a lista de desejos você pode fazer essa lista pra qualquer área da sua vida, mas hoje eu vou focar nas vendas porque eu quero ajudar vocês que tem dificuldades aí pra vender, né e durante o decorrer do vídeo eu vou tá falando aí o passo a passo certinho de como fazer essa lista e de como que faz pra ela funcionar, tá então fica comigo até o final do vídeo, já curte se você gosta desse tipo de vídeo e se inscreva no canal, só clicar aí em inscrever-se, tá bom caso você ainda não seja inscrito e bom, gente, quem me conhece, né, pra quem me conhece sabe que desde que eu me entendo por gente eu gosto muito de agenda todo ano eu compro a minha agenda do ano e faço uma lista do que eu quero, né, das coisas que eu quero que se materializem na minha vida durante o meu ano e é incrível que sempre dá certo, na verdade eu não tinha conhecimento que isso poderia ser uma ferramenta poderosa, né eu só fui aprender isso agora, mas eu sempre fiz, né, e é bem simples, você vai pegar uma folha aí de papel e você vai escrever as coisas que você quer que aconteça na sua atividade profissional, que é o foco desse vídeo, né, você pode separar por tópicos a sua lista mas entrando na parte de atividade profissional, você vai colocar as coisas que você quer que se realizem durante o seu ano eu costumo escrever o quanto eu quero ganhar por mês, né, o salário que eu quero tirar no mês e aí é legal que você, uma das dicas, né, que eu vou passar aqui nesse vídeo é que você seja bem pé no chão na hora de anotar o quanto você quer ganhar pra você viver de vendas, pra você depender somente e somente do seu trabalho, né, durante o ano é bom que você seja bem pé no chão por exemplo, eu trabalho com a Avon Natura, Eudora e Abelha Rainha então eu sei que eu não vou conseguir vender 100 mil reais por mês, né, trabalhando em casa eu sei que tá bem fora da minha realidade quanto aos clientes que eu tenho e as vendas que eu faço no mês eu já sei quanto eu tiro no mês, mas eu não vou escrever na minha lista de desejos que eu quero ganhar 100 mil reais por mês, né vai ser bem difícil de realizar e se eu não realizar eu vou ficar super frustrada, né então o que eu faço pra ser mais pé no chão na hora de fazer a minha lista eu ganho mil reais por mês, então eu vou colocar na minha lista que eu quero dobrar, triplicar esse valor porque aí tá mais dentro da minha realidade, eu sei que se eu me esforçar eu consigo tirar dois, três mil assim, mais do que os mil que eu tiro no mês por exemplo, tá gente, não são valores reais, mas eu tô explicando como fazer a sua lista, né então coloque na sua lista o quanto você quer tirar por mês, tá outro exemplo, né, você pode colocar vários tipos de coisa aí na sua lista profissional você pode colocar que você... ah, importante, você não deve colocar quero ganhar tanto por mês você vai colocar ganho tanto por mês, tá é uma lista como se fosse... como se você estivesse escrevendo ela no futuro você já realizou tudo, você só vai escrever na lista o que você quer como se você já tivesse realizado então escreva o quanto você ganha, né, o quanto você quer ganhar futuramente por mês você coloca, por exemplo, né, sou uma ótima profissional meus clientes estão sempre me procurando como primeira opção meus clientes gostam muito do meu trabalho você vai colocar coisas do tipo sou autêntica, sou criativa, né não somente no financeiro, você vai colocar várias coisas que você quer realizar já tenho minha loja, abri minha loja, né, fruto do meu trabalho por exemplo, né, eu fiz uma lista antes de abrir a loja e não demorou muito eu não sei se eu tenho ainda os papéis aqui eu procuro em outro momento e comento com vocês em outro vídeo mas eu fiz a lista antes de eu abrir a loja e demorou cerca de dois meses pra eu conseguir abrir a loja mais ou menos, né, pra lista, pra minha lista de desejos se realizar eu coloquei alguns fatos e algumas coisas sobre a loja que eu queria abrir como se eu já tivesse aberto, né eu escrevi como se eu já tivesse se já tivesse acontecido isso na minha vida e realmente funciona, tá, gente então você vai fazer isso, vai fazer a sua lista e escrever tudo o que você deseja pra sua atividade profissional feito a sua lista é necessário alguns pontos aí que você vai fazer pra que essa lista se realize o mais rápido possível primeiro de tudo, você não deve se frustrar você não deve ficar com medo você não deve ficar apavorada pra aquele desejo de se realizar pra aquelas coisas que você escreveu acontecerem você deve soltar você deve deixar a lista na verdade eu conheço, né assisto várias pessoas aí no YouTube que falam que nem escrevem a lista só mentalizam ela e soltam pro universo, né deixa que a vida se encarregue de trazer isso pra você eu já gosto de anotar no papel porque eu sou dessas, né sou do papel e caneta, né das antigas eu gosto de ter tudo anotadinho tanto que lá na frente eu vou conferir se realizou aquilo que eu escrevi então eu gosto de ter por escrito, né guardadinho assim no meio de algum caderno meu, né só que não pode ficar sempre olhando porque senão você fica ansiosa e aquilo que você escreveu nunca vai acontecer porque você tá sempre aflita sempre ansiosa esperando o momento daquilo acontecer então não importa quanto tempo vai demorar como vai acontecer que dia vai acontecer você precisa apenas escrever guardar e deixar, né soltar pro universo pra vida entender que é tudo aquilo que você escreveu que você quer, tá não importa como vai acontecer quando acontecer você vai lembrar que você escreveu e você vai ficar muito feliz por ter realizado os seus sonhos, né e eu sempre faço isso, gente eu fiz isso pro canal só que além de você ser pé no chão na hora de escrever não escrever coisas absurdas que você sabe que você não vai alcançar que você sabe que você não vai conseguir realizar é importante eu falar também que você não deve se menosprezar, né que você não deve pensar que você não é capaz de realizar o que você tá escrevendo porque eu falo isso pra vocês porque eu fazia muito pro canal pro canal crescer e eu escrevia tenho 100 inscritos tenho 200 inscritos tenho mil inscritos, né eu escrevia em janeiro e quando eu ia ver em dezembro durante o ano todo eu tinha alcançado só o que eu escrevi mesmo pra vocês verem como que a lista funciona tenho 2 mil inscritos eu escrevi e aí eu nunca saía dos 2 mil inscritos sabe, gente ficou o ano todo, né eu alcancei os 2 mil e durante o ano todo não saiu de 2 mil porque era o meu desejo era o que eu mandei a mensagem que eu mandei pro universo eu quero 2 mil inscritos e nunca saía disso e é bem interessante, né eu tô falando pra vocês realmente funciona faça essa lista agora mesmo pega aí um papel e caneta anota tudo que você quer pra sua atividade profissional veja vídeos aqui no YouTube sobre lei da atração sobre lista de desejos que você vai aprender também fazer a lista pra outras áreas da sua vida mas o mais importante a lista só se realiza se você esquecer ela se você ficar preocupado frustrado ansioso vai demorar muito ou talvez nem aconteça eu sei que esse não é o tema principal aqui do canal mas vez ou outra eu vou estar trazendo vídeos diferentes pra vocês com outras experiências outras coisas que eu tenho feito e tem dado certo além das dicas de vendas que eu já compartilho com vocês porque, gente eu me sinto muito bem com isso, né eu pratico a lei da atração desde 2019 que eu tenho aprendido sobre esse assunto mas só agora é que eu me sinto totalmente à vontade pra vir compartilhar com vocês se vocês voltarem aí alguns meses nos meus vídeos vocês vão ver que eu falava muito que a gente pode tudo que a gente tem o poder de mudar a nossa vida, né mas eu não entrava nesse assunto porque eu tinha medo de vocês não gostarem e eu vejo que muitos de vocês que são inscritos aqui no canal que estão me acompanhando gostam desse assunto, né e fazem também aí na vida de vocês e funciona também pra alguns de vocês então eu acho legal eu compartilhar, né coisas que têm dado certo pra mim inclusive a lei da atração hoje eu me sinto tão familiarizada com ela que eu realizo coisas dentro de um, dois, três dias assim, menos de uma semana eu consigo atrair pra minha vida coisas que eu quero e já consegui me livrar de muita coisa também que não me agradava antes então eu fico bem contente de poder realizar isso e de poder compartilhar com vocês que funciona comigo, né vou dar um exemplo de... dos pedidos, né que a gente faz aí nas marcas eu já comentei com vocês em outro vídeo que eu tento fazer sempre meus pedidos à vista eu me organizo pra pedir já com o dinheiro na mão pra pagar e essa semana eu tava assim bem apertada aqui trabalhando um pouco vendendo um pouco mas tava um pouco apertada aí pra fazer pedidos e eu tinha encomendas Natura, Eudora e Avon então eu precisava passar três pedidos essa semana não podia passar dessa semana e foi incrível como que o dinheiro surgiu pra mim, gente eu falo pra vocês que eu atraio dinheiro e não é mentira eu consigo sim dentro daquilo que eu desejo das vibrações que eu solto aí pro universo é incrível eu tava precisando de dinheiro pra Natura pra pedir Natura era o primeiro pedido que eu queria fazer essa semana e eu falei poxa, eu não tenho todo o dinheiro pra pedir Natura e aí eu comecei a pensar que eu já tinha que já deu certo e já fui falando pras clientes ó gente tal dia eu vou pedir Natura deu tudo certo gente chegou no dia eu tinha o dinheiro no outro dia uma cliente encomendou a Avon eu falei vixe, já vai que fechar a campanha Avon eu preciso pedir eu não tenho ainda o dinheiro mas calma eu tenho sim já deu tudo certo e gente foi daqui foi dali até a noite eu já tinha o dinheiro de pedir Avon e aí eu já fechei o pedido e aí eu tinha que pedir a Eudora o ciclo começava hoje vocês não acreditam gente ontem eu fiz todo o dinheiro do pedido da Eudora que eu passei hoje então não é nada tão complicado você só precisa entender que a sua mente faz com que tudo aconteça à sua volta e acontece aquilo que você deseja conforme você aprende sobre lei da educação porque muitas vezes a gente reclama tanto a gente pede tanto aquilo que a gente não tem né reclamar é pedir e a gente acaba atraindo pra nossa vida acontecimentos e coisas que a gente não quer se eu ficasse só pensando em como que eu ia pedir Avon e Natura a Eudora na mesma semana tudo no dinheiro né como que eu ia fazer tudo isso como que eu ia atender tantos clientes que procuraram o dinheiro não teria surgido tão facilmente então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo tá gente um beijo super carinhoso pra vocês e até o próximo e até o próximo